Vamos falar de direito, direito a não querer esta manobra do Congresso Nacional. Já imaginou aprender noções de direito ainda na escola? Em Minas Gerais, um projeto tem ensinado esse assunto a estudantes do ensino fundamental e médio. Olhar atento a fala do professor. A matéria aqui não é português nem matemática, é o direito. 2017 começou com novidade para os alunos dessa escola estadual em Belo Horizonte. A partir de agora, toda semana, eles vão aprender um pouco mais sobre o direito. A novidade é uma parceria com o projeto Direito na Escola. É a primeira escola pública no Brasil a ter uma disciplina efetiva de direito. A gente tem aula aqui com cada turma, semanal, com prova, com avaliação. Então, isso funciona muito bem. A gente fica feliz pela confiança, né? Isso demonstra que realmente a sociedade quer isso. Essa formação cidadã de saber o dever dele na sociedade é que realmente foi um ganho muito grande para os nossos alunos e, obviamente, para a escola. No curso, os estudantes conhecem um pouco sobre cinco áreas do direito. Depois que eles começam a ter essas aulas de direito, civil, mental, penal, os atos infracionais, né? Eles começam a perceber que várias atitudes que eles praticam são realmente rejeitadas pela sociedade, né? Não são autorizadas, são consideradas crimes. Às vezes, alguns praticam crimes que não sabem que são. E se engana quem pensa que eles não colocam em prática o que aprendem em sala de aula. Eu estava na academia uma vez e eu me deparei com uma placa perto do perpetuário escrito que os objetos deixados dentro da academia não seriam responsabilidade da academia caso acontecesse alguma coisa. Isso é contra a lei. Aí eu falei contra a academia, ele tirou a placa depois. Mas é bem bacana você conhecer seus direitos, até para você afissar outras pessoas que não sabem que isso está dentro da lei. Nós podemos exercer o nosso direito como cidadão. Tanto, às vezes, eu posso te abusar sem estar sabendo e você pode me abusar sem eu estar sabendo. Então é importante a gente saber onde termina a minha liberdade, começa a sua. O ensino de noções básicas de direito a estudantes do ensino fundamental e médio não acontece apenas aqui. O projeto já passou por mais de 100 escolas, atendeu a mais de 55 mil pessoas em 12 cidades do Estado. Uma oportunidade a mais para, ainda na adolescência, esses estudantes aprenderem a respeitar o próximo e a fazer valer seus direitos. São três processos envolvidos. Eles querem, eles precisam e eles também estão prontos para absorver esse conhecimento. Então é chegada a hora realmente de uma mudança na educação e de um avanço na grade curricular e na forma de pensar a educação.